A candidata à Prefeitura de Mauá, Vanessa Damo, do PMDB, votou na Escola Estadual João Paulo II, no Jardim Campo Verde. Seguiu para a Escola Estadual Visconde de Mauá, onde seu vice, Adalberto Pierro, votará. Em clima de confiança, Vanessa disse que espera sair vencedora já no primeiro turno. Acompanhada do marido, José Carlos Orozco Júnior, e do vice, a candidata atraiu a atenção das crianças, abraçando várias delas. Eleições 2012, Diário do Grande ABC.